Música Let me dance You could be my sunlight You just make me sunfire Don't close the door, baby Let me dance Música Música É a última vez que a gente viu a Nora Mar Gadda No domenário Eu Não estou acreditando Que vocês vieram Olha só assim Pra gente conseguir te ver né Tempo na sua agenda está difícil Desde quando você sempre tem tempo pra você é, mas quem não te conhece gonna piccou , né, dona Nora É a minha reputação, wygląda No meio da galera Olha isso É porque a mozã trabalha muito A gente está brincando Eu aqui Tá vamo na hora? Claro, tá na hora? Tá na hora. Partiu. Tá bom, meu amor. Depois a gente conversa, tá? Tamo junto. Valeu, valeu. Amor. Oi? Meu beijo, né? Hum, lida. E boa sorte. Amizão! Amizão! Uau! Uau! Tá pra fazer muito bom, Lidabine! A gente já chegou! Uau! 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 O que é isso? Aplausos Eeeeh Eeeeh Amor Humm Eu montei lá fora com uma cigarrão Ah o que é? Só beber alguma coisa em tamanho de chave Tá bom? Tudo de conta Tá bom Vou até lá. Te esperava Tchau, tchau, tchau. Porra, a cerveja tá cara pra cara. Oi gente, tudo bem? Vocês viram a Nória? Não, não. Licença, tá? Licença. Tanda, a Nória é foda, não tem jeito mesmo, cara. Tem gente que gosta de viver a vida perigosamente. Ah, é. Laura, o pessoal tá te esperando. Eu, eu tô indo. Avisa por favor pra mim, que eu já tô lá. Tá. Vamos nos paramos. Preciso ir, eu realmente tento ir lá. Merda. Ei, onde é que você tá, Álva? Oi, irmã. Eu tô um tempão lá fora te esperando. Eu sei, me perdoa, vacilei. Eu me senti mal, tive uma indisposição, uma tontura. Me desculpa. Mas tá tudo bem? Agora tá bem. Tem certeza? Tenho, eu precisava molhar a nuca, mesmo. Agora eu preciso voltar, tá? Bom jogo. Me desculpa. Tá bom. E tamo de volta. Eu me desculpa. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao 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 passo.